Ela é mala suspeita, tá com o bobo nojão Ela é mala suspeita, tá com o bobo nojão Ela tá muito louca, em frente ao paredão Quando o Nazaro canta, ela tá com o bobo nojão Ela é mala suspeita, tá com o bobo nojão Ela é mala suspeita, tá com o bobo nojão Ela é mala suspeita, tá com o bobo nojão E esse estúdio, meu parceiro ali em cima, tamo junto Ela é mala suspeita, tá com o bobo nojão Lá vinha a vaqueirinha de bota, chapéu e calça Lá pra gente nega, boa a vaqueirinha arrumada Aqui na minha mesa tá lotada de uís Chamei a vaqueirinha pra beber comigo A vaqueirinha vem, a vaqueirinha vem Quem sabe que o Nazaro aqui não perto a ninguém A vaqueirinha vem, a vaqueirinha gosta Quem sabe que ia se fazer do jeito que ela gosta E quando eu ligo o som do paredão Eu digo chão, chama a vaqueirinha, vai no chão O chão, chama a vaqueirinha, vai no chão O chão, chama a vaqueirinha, vai no chão Mas elas enlouquecem o som do meu paredão Eu digo chão, chama a vaqueirinha, vai no chão Eu digo chão, chama a vaqueirinha, vai no chão O chão, chama a vaqueirinha, vai no chão Elas enlouquecem o som do meu paredão Meu parceiro Matheus Paredão Lá vem a vaqueirinha de bota, chapéu e calça Lapa de nega boa, vaqueirinha arrumada Aqui na minha mesa tá lotada de uís Chamei a vaqueirinha pra beber comigo A vaqueirinha vem, a vaqueirinha vem Quem sabe que o Nazar aqui não perde pra ninguém A vaqueirinha vem, a vaqueirinha gosta Quem sabe que eu sei fazer do jeito que ela gosta E quando eu ligo o som do paredão Eu digo chão, chama a vaqueirinha, vai no chão O chão, chama a vaqueirinha, vai no chão Eu digo chão, chama a vaqueirinha, vai no chão Mas elas enloucaçam o som do meu paredão Eu digo chão, chama a vaqueirinha, vai no chão Eu digo chão, chama a vaqueirinha, vai no chão O chão, chama a vaqueirinha, vai no chão Mas elas enloucaçam só no meu paredão Em nome de A.P. Produções, cê porroga, pijama e basfini Cê busca nó, é pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Alô minha turma, boa de Paramô Alô galão de Aiuaba, tamo junto Alô galão do meu Piau e alô meu Maranhão É nóis Depois do espinhaço, o velho tá chegando aí A dança da velhinha Olha o repertório novo no capricho Olha o velhinho quebrou, quebrou o espinhaço Olha o velhinho quebrou, quebrou o espinhaço E a velhinha agora mexe, dançando até embaixo E a velhinha agora mexe, dançando até embaixo Olha o repertório novo no capricho Olha o meu parceiro Paulinho, pisadinha de luxo E a sé, sucesso Meu parceiro alemão, gravações de ouro e curi Alô, e o lição, moral Alô, Vinícius, o paredão, não viu o outro, tamo junto E ela é dançando o novinho E ela é dançando o novinha Aonde chega faz a festa E faz até reboladinha E todo paredão fogando A dança da velhinha Todo mundo era azar A dança da velhinha Todo paredão fogando A dança da velhinha Todo mundo era azar A dança da velhinha Olha o velhinho quebrou, quebrou o espinhaço Olha o velhinho quebrou, quebrou o espinhaço E a velhinha agora mexe, dançando até embaixo E a velhinha agora mexe, dançando até embaixo Olha o velhinho quebrou, quebrou o espinhaço Olha o velhinho quebrou, quebrou o espinhaço E a velhinha agora mexe, dançando até embaixo E a velhinha agora mexe, dançando até em baixo Meu parceiro Gabriel Brito, paredão da curtição Meu parceiro com som, bota pra tocar no paredão da manhã, meu velho Meu parceiro, télis, paredão, viejo, tamo junto Alô, buscão, sombra de violão, vai divulgando papai E ela desceu com o novinho, e ela desceu com a novinha Onde chega, faz a festa, e faz até reboladinha E tô no paredão tocando, a dança da rei, e todo mundo tá nasando A dança da rei, e todo mundo tá nasando A dança da rei, e olha o velhinho quebrou Quebrou o espinhaço, olha o velhinho quebrou Quebrou o espinhaço, e a velhinha agora mexe Dançando até em baixo, e a velhinha agora mexe Dançando até em baixo, olha o velhinho quebrou Quebrou o espinhaço, olha o velhinho quebrou Quebrou o espinhaço, e a velhinha agora mexe Dançando até em baixo, e a velhinha agora mexe Dançando até em baixo Alô, minha turma, boa de ex, seu perna, bom Cala, meu bota, cala Alô, garante, olhe, curia, alô, parruca, menino Alô, minha turma, boa de vida Alô, garante, granito Tamo junto Oi, swingão, swingão, swingão Isso é forró, capricho, ouvido em nome de AP Produções Olha a bancada, olha a bancada É diferente E passe a mão no boi E passe a mão no boi Quando tá na balada, ela passa a mão no boi Quando tá na balada, ela passa a mão no boi Liga, liga pra nós, menino 96, 30, 24, 56 Fala com a Fê Produções Vai, 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 porró, capricho Quando tá na fazenda, ela tá alisando o gado Tá na balada, ela tá alisando o boi Quando tá na fazenda, ela tá alisando o gado Tá na balada, ela tá alisando o boi Pode ser no meio da rua, pode ser dentro do bar Ou na esquina, ou em qualquer lugar Pode ser no meio da rua, pode ser dentro do bar Ou na esquina, ou em qualquer lugar Se tem rodada de amigo, tá rolando um papo Tá rolando resenha, rolando sacanagem Se tem rodada de amigo, tá rolando um papo Tá rolando resenha, rolando sacanagem A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, dando de comer o gado A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, dando de comer o gado E passe a mão no boi Quando tá na balada, ela passa a mão no boi E passe a mão no boi Quando tá na balada, ela passa a mão no boi Bora meu parceiro Tony Silva PS Estúdio Tamo junto e misturado Cé forró capricha ao vivo Puxa um foto de mim Isso é forró capricha ao vivo Em nome de AP Produções Alô meu parceiro Júnior Vaqueiro Olha a pancada Olha a pegada dessa banda diferente Ela brigou com o love Foi pro show do bad boy Vai dar bebê, coitadinho do namorado Whisky com cerveja, ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Ela brigou com o love Foi pro show do cabricho Vai dar bebê, coitadinho do namorado Whisky com cerveja, ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Galê 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 Ela brigou com o lobby, foi pro show do bad boy Vai dar pt, coitadinho do namorado O uísque com cerveja ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Ela brigou com o lobby, foi pro show do bad boy Vai dar pt, coitadinho do namorado O uísque com cerveja ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Galega, lega, 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 lega Tá doida, 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 doida Ô nega, 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 nega Tá beba, tá doida querendo tirar a roupa Galega, lega, 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 lega Tá doida, 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 doida Galega, lega, 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 lega Tá beba, tá doida querendo tirar a roupa É diferente, olha a pegada, olha o swing, vai mexendo, percalorinha Olha a pegada, olha o swing, olha a batida, isso é forró, capricho, menino Alô, Júnior Vaqueiro, meu compositor moral, vai mexendo, isso é forró, capricho, ao vivo Minha vizinha tem o Fusca, ô bichinho ruim de pegar, toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher, só que o danado do Fusca só pega de marcha ré Minha vizinha tem o Fusca, ô bichinho ruim de pegar, toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher, só que o danado do Fusca só pega de marcha ré Empurra, empurra no capu de busca dela Se o Busca não pegar, nós bota ele na banguela Empurra, empurra no capu de busca dela Se o Busca não pegar, nós bota ele na banguela Olha a pegada dessa banda é diferente Esse é forró, gabrito, mercadoria Alô galera do Balneário da Boa Tamo junto e mistura Minha vizinha tem o Busca, o bicho ruim de pegar Quando ela vai sair, a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Busca só pega de macharré Minha nega tem o Busca, o bicho ruim de pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Busca só pega de macharré Então empurra, empurra no capu de busca dela Empurra, empurra no capu de busca dela Se o Busca não pegar, nós bota ele na banguela Empurra, empurra, empurra no capu de busca dela Se o Busca não pegar, nós bota ele na banguela Ohô, vai! Olha a pegadola, o swing, esse é forró da brincha ao vivo Forró, e meus parqueiros? Alô, meu parceiro Tony Baldock Isso é forró da brincha ao vivo Oh, Lapa de Loura, boa! Oh, Lapa de Loura, boa! Lapa de Loura, oh, Lapa de Loura, boa! Lapa de Loura, oh, Lapa de Loura, boa! Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Quando ela chega de carro importado Só no paredão ligado, deixa a macharada louca De saia curta e de cumbum empinado Deixa cabra arrepiado, só de olho na lourona Olha o corpinho que ela tem, oh, oh Olha o rebolado que ela faz E quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Olha o corpinho que ela tem, oh, oh Olha o rebolado que ela faz E quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura, boa! Lapa de Loura, oh, Lapa de Loura, boa! Lapa de Loura, oh, Lapa de Loura, boa! Tá todo mundo querendo tomar minha coroa Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura, boa! Lapa de Loura, oh, Lapa de Loura, boa! Lapa de Loura, oh, Lapa de Loura, boa! Tá todo mundo querendo tomar minha coroa Oh, oh, olha a pancada, pancada, pancada Isso é porro, caprichal, viva o mercadoria Puxa o fólico, genio do... Oh, oh, olha a pancada, 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 pancada Quando ela chega de carro importado, som do paredão ligado, deixa uma charada louca De saia curta e de bumbum empinado, deixa cabra arrepiado, só de olho na lourona Olha o corpinho que ela tem, olha o rebolado que ela faz E quando ela desce até embaixo, o velho não consegue subir mais Olha o corpinho que ela tem, olha o rebolado que ela faz E quando ela desce até embaixo, a força não consegue subir mais Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura, boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Lapa de Loura, oh, Lapa de Loura, boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Isso é forró, capricha ao vivo Valeu meu parceiro Tony Balboque Oh, oh, olha a pancada, pancada Vamos caprichar, menino Tchau, tchau, tchau